Salve família, seja muito bem vindo aqui ao canal do Negócios de Autos, se você não me conhece meu nome é Thiago e no vídeo de hoje vamos falar sobre concorrência, quero tocar nesse assunto, pegar essa tecla para te mostrar o que é uma concorrência feroz, para te mostrar realmente o que é a minha consultoria o que é a minha consultoria do Bortolato, são dicas, são boas dicas que vai te ajudar a não errar e quero mandar um alô para o meu amigo Sidney Carvalho, ele fez até um vídeo falando de mim no canal dele muito obrigado, assistindo pela resposta que você me deu, curti, assisti seu vídeo até o final pessoal, vou deixar na descrição aqui para vocês acompanharem o canal dele também tem uma distribuidora, quem está pretendendo montar auto peças aqui, se não me engano ele está de São Paulo aqui pô, qual tem peças com ele, então vejam se eles vão ter preço para conseguir atender vocês se não me engano tem uma marca de recondicionados também, com garantia, vai ser produtos bons tem que cotar turma, qual tem o máximo auto peças, distribuidoras, quer dizer você quer montar uma auto peça, corte com o máximo de distribuidoras que você conseguir para ter o melhor preço, então corta aí com o Sidney, vamos ver se ele tem preço bom às vezes ele consegue ter preço em um produto, não em outro, mas tem um jogo de cintura ali consegue fazer você estar dentro do mercado com os produtos dele então sem enrolação, bora para o vídeo, vou te mostrar o que é concorrência e fica a dica aí para geral família, antes de seguir com o vídeo aqui, eu vou deixar um recado você que não tem muita experiência e realmente quer abrir uma auto peça cara, participou da consultoria que a gente vai te ajudar a realmente abrir sua auto peça mas vamos mostrar a realidade não vou querer pegar seu dinheiro com um valor simbólico também para você entrar no negócio e cair de paraquedas e se ferrar uau, aí tipo, você que é do Rio de Janeiro, você quer abrir uma auto peça cara, seu concorrente vende um cabo de uma vela, por exemplo por 30 reais a auto peça e a distribuidora vende por 49 você consegue prosperar? você não consegue a não ser que você fale para mim, não Thiago, eu estou disposto a correr o risco eu vou revender essa vela por 80 reais e deixo a auto peça vender por 30 todo mundo tem espaço se você é um cara desse louco, que você acompanhou um outro canal que fala isso então, fechou, vamos que vamos nesse vídeo que eu vou postar aqui para você que você vai assistir, assiste esse vídeo até o final vou te mostrar exemplos bomba de combustível que eu vende aqui por 180 reais uma auto peça vendendo uma marca superior por 50 já pensou? já pensou você está na mesma cidade que eu? eu vendendo uma marca inferior por 180 reais ele vende uma marca superior por 59 reais quem que prospera? quem que vende? ele ou eu? esse vídeo eu vou te dar grandes exemplos sobre isso aí a gente contou muita coisa o outro lado comprou alguma coisa com eles para vocês verem uma auto peça que tem mais preço que a distribuidora vou postar um áudio de uma distribuidora um representante de uma distribuidora falando o que ele acha que pode ser também acha uma coisa muito estranha mas tem, cara essa concorrência está no sul e no Rio de Janeiro então, o que é do Rio de Janeiro? cuidado, tá, cara? cuidado, antes de pensar abre uma auto peça pesquisa o mercado se não tem uma concorrência brutal como essa agora sim, sem enrolação bora para o vídeo estamos juntos aqui, família eu vou te mostrar aqui um fluido de freio uma auto peça auto peça vendendo um fluido de freio por 10,50 aqui o Bortolato comprou para vocês verem aqui, ó a nota ele tirou eu pedi de 3 ele tirou 2 de uma nota 20,50 2 e outra ali, ó 1 10,25 tá aí, ó aí, ó a nota fiscal aí vem a nota fiscal, ó não é documento fiscal pensou? fluido comendo por 25 reais uma outra auto peça vendendo por 10 isso é auto peça, tu eu vou mostrar aqui para vocês são auto peça a gente já mostrou no grupo consultoria mas eu vou tentar te jogar real então, se você é do Rio de Janeiro ou você é do sul por exemplo tem uma auto peça que vendem com preço mais barato que distribuidora meu irmão cuidado, tá? não vá nessa ilusão que alguém fala pô, mas deixa ele vender o dele e vende o seu pelo dobro do preço e todo mundo vai não vai não não caia nessa ideia furada cara vou te mostrar vários exemplos para vocês de que a gente está falando pessoal esse aqui é um kit de embreagem tá? no caso aqui o colega meu ele pegou uma encomenda dessa embreagem ele contou com várias distribuidoras e acabou comprando com uma auto peça para repassar para o cliente porque a auto peça teve mais preço do que todas as distribuidoras eu vou mostrar aqui para vocês vocês vão ver quem já está aqui no ramo de auto peça cotem cotem com todas distribuidoras de auto peças que trabalham com esse produto para você ver se você vai conseguir esse preço esse aqui é um kit de embreagem da Kiabongo 2018, 2017 da Valeu aqui CPF foi vendido no CPF é uma auto peça foi vendido no CPF Kiabongo é um Valeu olha quanto eu paguei não sei se dá para focar aqui não vai dar para focar eu acho que é 700 no total 8 aqui 790 reais eu paguei 790 para a distribuidora kit de embreagem da Valeu da Valeu não, desculpa é da de outra marca não sei não lembro que marca mas ela é nova 790 pode procurar em qualquer distribuidora se tu encontrar mais barato do que isso pode comprar em vendido no CPF aqui corema ó o fito de combustível o fito de óleo da da Bongo tá ó J HC22 27 eu acho que J HC27 ainda quanto aqui não foca bem 38 e 80 eu pedi 2 né então saiu 72 pode procurar quanto é que custa então pessoal pra isso a gente tá vendo tá uma auto peça que tem mais peças mais preços que distribuidora foi isso que eu quis falar eu sei dessas duas auto peças no sul e sei delas no Rio de Janeiro então assim você consegue prosperar meu irmão tem como você prosperar você vende um amortocedor por 250 reais o cara vende o mesmo amortocedor da mesma marca são as posições por 140 120 como como você prospera contra um cara desses não vai ter tempo de você quando você tá chegando no mercado você tá chegando novo no mercado ah eu tô abrindo uma peça agora tá chegando você tem que ter preço até a pessoa pegar confiança com você falar pô o lobo ali 20 peças o cara me dá uma garantia o cara sabe me informar sobre a peça se eu tô levando uma peça recondicionada se eu tô levando uma peça padrão original se eu tô levando uma peça original se eu tô levando uma peça paralela ele sabe me explicar ali ele me passa uma garantia ele é um cara bacana até você conseguir esse nível de confiança você tem que fazer esse negócio girar e pra essas pessoas chegarem no seu negócio você tem que ter preço você tem que ter um preço melhor você vai trocando uma ideia vai transmitindo confiança pra pessoa ela fala não é aqui o local que eu vou fazer minhas compras entendeu e você tá montando agora você tem que ter um preço pra você trazer essa pessoa pra você e como você vai trazer se você vende uma peça por 200 reais e o seu concorrente por 120 cara não existe milagre pra esse tipo de coisa vamos ver mais alguns exemplos aqui deixa eu pegar aqui pessoal olha o preço desses produtos aqui pessoal olha o preço desse amortocedor do Gol G3 da Monroy eu até mandei pro Sidney ver se ele cota pra mim isso aqui é a auto peça lá 97,50 Monroy a gente fala Monroy é de mecânico eu até falei que isso aqui não é Monroy isso aqui é Monroida olha o preço como alguém vende um amortocedor pra esse preço no Auto Peças olha o preço 97,50 o colega meu até mandou essas promoção pra um representante de uma grande distribuidora olha o que o representante falou pois é calma eu não sei como é que a gente faz isso eu mostrei meu gerente o CN viu o folheto e disse bem assim é mágico o dono da empresa olha pra aquele não sabe como que tá vendo esse preço pra como o final pro CPF porque sei lá eu não sei tem alguma coisa ali por trás tem muito errado não é possível tem alguma jogada que a gente não conhece ali que deve ser a mágica da lei porque não é possível que esse cara pague todos os impostos compre com nota tudo certinho venda expressou ou ele não quer que não é o caso dele tá ou nunca temos engerrado não é possível tá vendo nem as distribuidor consegue entender foi igual eu falei peça falsa eu acho que não é com certeza esse cara já recebeu um monte de denúncia se fosse falsa a casa já tinha caído coloca no youtube aí distribuidoras de peças vende peças falsas coloca isso assim peças falsificadas campinas você vai ver uma distribuidora a casa caiu sempre cai a casa com peça falsa o cara que vende pra esse preço tem uma jogada deve ter mas qual é a jogada então por isso que a gente tá falando cuidado por isso que é importante consultoria consultoria o bortolato ajuda você a entender do mercado você não tem experiência se você tá realmente querendo montar uma auto peça você tem que entrar na consultoria pra te ajudar fugir desse tipo de coisa e quando a gente sabe que você vai pegar uma concorrência dessa é difícil o bortolato tá contra uma concorrência dessa ele me mostrou bomba de combustível da Delphi cara R$ 59 mas se você cotar aí uma marca inferior vamos colocar alto start você vai pagar R$ 80 nessa distribuidora uma auto peça vende por R$ 59 cara olha o preço conta pra mim você que tem auto peça com todas as distribuidoras bomba de combustível é 4 bar coloca a marca você coloca pode colocar a marca mais ser vergonha que você não vai achar por baixo R$ 60 na distribuidora e uma auto peça vendendo uma Delphi por R$ 59 meu irmão é complicado e o bortolato tá contra essa concorrência se sobressaem é sabendo comprar a Golic que ele faz ele pega muita coisa de fábrica ele sabe comprar de fábrica igual o colega nosso Sidney tava falando não vou achar os vídeos agora senão o vídeo também fica muito comprido mas ele foi visitar uma das fábricas conhece o dono isso é o que pesa cara no caso dele o pai dele tem tido uma auto peça de 30 anos os contatos os contatos que ele sabe também fortalecer que ele veio fortalecendo aqui o bortolato ele vai visitar uma fábrica de peças eu tenho uma concorrência claro que não é assim não chega perto mas eu aprendi que pra mim tinha muita séria com peça recondicionada então assim são dicas que a gente vai dar na consultoria ensinando a galera realmente tá por dentro do mercado auto peças é bom é mas você precisa de uma experiência não Thiagão eu vou conhecer várias pessoas que montam auto peças que estão bem até aqui na consultoria tem um que tem dois tios que montou e ficaram muito ricos hoje já não existe uma auto peça mas tipo assim eu quero seguir o mesmo caminho então eu participo da consultoria pra gente dar boas dicas pra vocês entender é assim cara no Rio de Janeiro eu evito fazer consultoria com a dica não sei o que a pessoa fala Thiago eu tô disposto a riscar cara se o rapaz ele vende um cabo de vela por 39 reais eu pago 49 na distribuidora vou revender por 80 e mesmo assim eu quero riscar então pá é sua conta em risco tô com a minha consciência limpa vamos fazer vou te passar a distribuidora no Rio vou te ensinar a lixar vou te ensinar a precificação mais ou menos como você consegue tá ali então esse foi o vídeo de hoje pessoal tamo junto e até o próximo tchau